Após o senhor, Rodrigo! Após o senhor aí, irmão! Amém! Tenho R$ 35.000 e quero comprar uma BMW F800 Tenho R$ 1,98 de altura e 100 quilos Indica? Pô, super indico, cara! Eu acho que nesse valor aí de R$ 35.000 É um ótimo custo-benefício, viu? Mas aí, como ele falou, por causa do peso, né? E tal, já é uma pessoa alta também, né? Vai muito bem, cara! Tem alguns cuidados Uma dica que eu dou para a galera de GS800 Se não está usando o óleo 1040 Comece a usar o óleo 1040, tá? É muito melhor do que, às vezes, a pessoa coloca lá o 1550, né? Nossa moto vai muito bem com o 1040, né? Inclusive, foi uma recomendação da própria BMW, né? Os modelos lá fora do país, da Europa, já usavam o 1040 Diminui aquele problema da bomba também, né? Já dando uma dica aí, né, Dani? Então, tem aquele probleminha da bomba lá, né? Bomba de óleo, que é a engrenagem de plástico Já recomendo também, se você pegar, tirar a tampa ali Para fazer a inspeção dessa engrenagem, tá? Se tiver meio gasto os dentes, trocar Mas, assim, cara, é uma moto que é excelente, cara É excelente Eu gosto bastante, acho que, como eu falei, o custo-benefício Por esse valor aí, pouca moto você vai encontrar no mercado, né? Se tratando de uma Big 3 É, com essa qualidade que ela tem Então, vai fundo aí Acho uma moto bacana Sucesso